As entidades, uma no Brasil e uma na Alemanha, mas que tem o mesmo objetivo. Então, essas duas entidades podem trabalhar juntas e um passar recursos para outros. Então, nesse sentido, você faz o trabalho fácil. Então, por isso eu estou dizendo para você como você tem já os instrumentos na mão para você fazer tudo funcionar, mas você não pode fazer as coisas aqui se o teu irmão, por exemplo, não faz, não cria essa entidade lá. Então, é por isso que eu digo para você. Nesse sentido, eu estou disposto, quando você me convida para uma reunião, uma coisa assim. Eu sou o prefeito também de Ibn Brunen, que pode convidar ele para fazer parte da entidade e todos os seus amigos, o teu marido e tudo isso, e todo mundo, vamos. E essa é a melhor coisa que tem para fazer a coisa funcionar. Muito obrigada pela toda a orientação que você tem me dado hoje. Como eu disse, eu recebi uma aula aqui de como eu tinha que fazer. E muitas pessoas só diziam isso, você tem que ter uma aula, mas como é que eu tinha que fazer essa aula porque a gente não tinha noção. E a gente agradece muito toda a orientação que você tem nos dado e também o apoio que você está nos dando hoje. Mas não é nenhuma aula, eu estou somente contando um pouquinho da experiência da nossa própria entidade quando foi criada e de todas as outras entidades que foram criadas. Qual entidade é isso? Como é o nome da entidade? Bom, aqui na Alemanha é a Aktion Kreis Pater Beda, que isso significa Rede de Ação de Frei Beda, do Pastor Beda. Então, é que apoia projetos e atividades de ontem.